O que eu acho que está com vocês? Esses cremos aqui no nosso canal, um pouquinho, que é esse que é esse que é o jogo. Let's go, let's go! E vou dar isso aqui pra nós. Vida a fute, rola do Paris. Ré de sua noite com valor. Escutando o N10. E o jeito que é o nosso forte. Eu não pareço demais. Hoje, perguntas atrás, é o que te satisfaz. Olha lá Arthur Olha assim Ah, isso é bom Olha lá E se pegar aqui 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 E se pegar aqui